Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Rafa X Milk aqui. No vídeo de hoje eu vou querer estar falando com vocês aqui sobre os personagens aqui requeridos pela Netmarble, né? Para garantir aqui os fragmentos e em sequência os baús aqui, os famigerados baús do modo história. O que eu quero estar falando para vocês aqui é dando uma passadinha aqui rapidinho por cada capítulo e também dar uma dica aqui para vocês sobre o que fazer. Bem aqui de cara a gente já vê o Ares ali que não é uma opção muito legal, nem o Amadeus Show ali, né? Aqui do primeiro capítulo, né? O primeiro capítulo que a gente consegue obter aí os City Peas e os tickets aí de avanço de tipo. O Ares ali, o Amadeus Show, nada legal. Nossa, a Shadowshell, mano. Tá precisando de um update aí, né? Os Guerreiros do Céu aí, né? Wires of the Sky. Mano, ó, já dois personagens T2 aí, nativo, bem carinho. Mas ambos aí são bons. A Luna ali, tá, que é pago, né? Mas é legal. O Gambit ali também é legal. A Wave também ali é uma boa opção. O Sentry, a maioria do pessoal já tem, né? Vamos ver aqui. Legal aqui também, ó. O único ruimzinho ali, ó, o Dr. X, né? Professor X. Nossa, ó, tá bem acompanhado o Shang-Chi, hein? A próxima aí é a White Fox. O Black Dwarf ali. Não, é um personagem muito bom, mas é... Pouca gente deve ter ele, porque precisa do uniforme. Ah, outra coisa ali também é a Silk, né, mano? Pelo amor de Deus, né? Silk aí é embaçado, hein? Ô, Netmarble, ajuda nós aí, mano. Para de colocar esses personagens aí que não tem o uniforme, mano. Pô, meu. É tanto o personagem que vai lançando aí. E eles ficam repetindo, colocando esses personagens que tem o Awakening. Mas não tem o uniforme bom, mano. Você vai usar pra quê? Naqueles uniformes que a gente acaba upando aqui só. Uniforme não, personagem que a gente acaba upando aqui só por causa do modo história. É, ali de novo, ó, outro personagem do Warriors of the Sky. A Blue Dragon, tinha até esquecido o nome dela. Aqui tá até que tá de boa, né? Vamos ver aqui o próximo. Aqui também tá legal. Aqui também tá legal. Só o Doom ali que é meio carinha, mas tá bom. A Mystica ali também é... Cristal, né? E aqui começa a ficar ruim, hein? Pantera Negra, mano. Pantera Negra aí, a Netmarble deu uma vacilada, hein, mano? Legal também, legal. O Hulk aí já saiu da meta já faz tempo. E o Coisa ali é bom por causa do... Do Toshu, mano. Legal ali, o motoqueiro fantasma. É o Kick Silver, mano. Que novo. Ai, meu Deus. Tá caro esse modo história em farmar fragmento agora. Mano, a X-23. Mano, Homem Molecular. Mano, do céu. É um personagem que a gente não quer ver nem ferrando, mano. Mano, o Red Guardian ali. Mas deu show de novo, mano. Mano, a Sif. De novo ela aí. Atacando novamente. Dormar, mano. Ai, meu Deus. Mano, o modo história aqui, pô. Se vocês pensam em farmar baú aí de fragmento pra City Piece, vocês estão ferrados, hein, mano. Ó, eu nem vou olhar aqui o da True Shield, mano. Eu vou olhar rapidão. Aí vocês... É... Ó, nem tenho aqui liberado, mano. É... Ó, esse é... É isso aí. Eu não recomendo, não. Vou ver o Alwar aqui, né. O Alwá. Vou ver o Alwá aqui. Mano. Mulher-aranha. Não. Ai, meu Deus. Blue Dragon novamente. Mano, ó. Eu sei que já faz um tempo que lançou já. Acho que tem uns três dias já que mudou essa lista. Mas eu não tive tempo de ver. De comentar com vocês isso, né. Tô conseguindo ver agora. Mas a gente tá ferrado, hein, mano. Esse mês aí, pelo menos, eu tô ferrado aí. Aqui é legal. Siqueiro Fantasma. A Jean. White Fox, mano. O que é White Fox? Só porque ela é amiga da Elsa, aí conta como elemental. E aí, de novo. Ah, não. Mulher-aranha. Ah, eu não tenho ela. Eu não tenho ela. Ai, meu Deus. Mano, o Sunburst. Ai. Mano, tem personagem aqui que eu só sei o nome quando eu coloco aqui. Aí eu lembro aqui. É tão esquecível, né, mano. Por favor, né. Thor. Professor X. Legal. Legal, legal. E a nossa aluninha ali, né. Vamos ver aqui o mais importante, né. O que é legal, ó. Tem um Loki ali. Mas o ruim ali é que tem o Odin e o Knu, mano. Tá que são dois personagens fortes aí, mas, né. Por favor, né, mano. Só os nativão aí. De novo. A Mulher-aranha, mano. Cê é louco. O X-23 ali. Dr. Doom até que tá bacana. Né, porque muita gente buiudou ele aí no hype. Mano, o Mobius. Eu nunca nem lembro desse personagem que existe. Não, eu sei que existe o vampirão aí da Marvel, né. Mas eu nem lembro que tem ele no jogo, mano. E o Pantera Negra ali. Nossa, mano, ó. Beleza. Essa daí é a lista de personagens. Do mundo... Requerimentos aí do modo história. Esse último baú aqui, sem node CTP. É... Quer dizer, de card premium. E o baú aqui do All War. De... De Odin Blessing. É... Ó, a dica que eu dou pra vocês aí. Mano, não... Não buiuda a personagem com base aí na... Nos requerimentos, mano. Não vale a pena. Não vale a pena. Se você for farmar, tiver um tempinho livre aí, farma. Mas não buiuda a personagem aí. Porque vocês vão gastar recurso pra caramba, mano. Porque não é só upar o personagem pro level 70. Você vai ter que upar a... Os equipamentos dele também pro 25. E vai ter que... Transceder aí. Aí eu upar pro T3, mano. Ó, vai livro. Vai material aí de... Desperto. Vai material aí... T3. E o principal aqui, o que vai, mano. É esses dois negocinhos aqui em cima. Ó, vai embora, ó. Ó, eu tinha bastante antes de começar esse... Essa Epic Guest. Foi acabando um por um, mano. Ainda tá pra vir mais personagem novo aí. É... Tá pra vir bastante. E supostamente aí também tá pra vir o Kroh. Aí, né. No... Como personagem recompensa aí do... Da Epic Guest, né. Igual a Jin. De Moeira com o E-Man. Tá pra vir o Kroh aí. Supostamente, né. Então, mano. Imagina o tanto de material que vai. Vixe, mano. É... Não gasta não. Tá bom? Eu sei. Eu não sei se eu tô... Não sei se é tarde demais pra dizer isso. Mas não gasta não. É... Farma aí o que você tem. Eu sei que dá raio aí. Às vezes vê a... Glê Maravilha aí. Tantas vezes o Bull Dragon também. Agora vou colocar a lista aí pra vocês rapidinho aí. Dos personagens mais requisitados aí no modo história. É... E alguns personagens aí que eles pularam, né, mano. Que aí, infelizmente, eles pulam também personagens. É isso aí, gente. Tomem cuidado aí. Não... Não cometam esse erro aí. Tá bom? Guardem os materiais. Porque dá pra vir bastante conteúdo, tá? Deixem um like no vídeo. Se inscrevam no canal. E... Até mais!